Eu voltei aqui no centro de Montreal, para ver as luzes de Natal ali, né? Eu tenho aqui o trato de caminho escudo. Estamos aqui no centro de Montreal, no horário de intervalo. Estamos na rua Santo Catreiro, a principal rua do comércio aqui, vamos dizer assim. Aqui foi a grama do cliente, do alimento, do restaurante. Valeu alguns anos aí nessa rua. Os problemas saíram só o problema. Foi isso. Uma imagem para vocês aqui diretamente. Certo. Vamos dar uma temperatura agradável. Tem até que ter uma aguinha aí, ó. Entida. É uma faixa de 5 graus. Agora eu vou voltar do trabalho. Não, não. Não, não. Acá vem. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A filmagem ainda é topo aqui em prêmulo ainda, porque eu estou gravando aqui, mas em breve eu vou estar adquirindo uma filmadeira, senão vai ficar melhor a filmagem. Vamos trabalhar naquele prédio ali marrom. Vamos lá, estou no horário de almoço, o que me parece, uma hora da tarde. Volto a falar, está uma temperatura agradável, está positiva. Ali nós vamos ter uma noção melhor aqui, mais ou menos a parte que levou, e isso porque está derreteu muita coisa. Parece que choveu, né? Parece que ele é derretido. Vamos ter uma noção melhor. Vamos lá. Sentiu a morte de neve. Tudo aqui? Tudo aqui? Isso aqui. Está derretido. Vamos lá. Muita neve, né? E isso é porque nós estamos no terceiro dia O terceiro dia de grau positivo Agora chegando na Mezanova Aqui é o Espósito do Trabalho Esse aqui é a Mezanova Em português é Casanova Aqui é a ciclovia Olha isso Descalorei passando agora Eu estou... Vamos atravessando aqui Chegar na portinha do trabalho Aqui é o Espósito do Trabalho Aqui é o Espósito do Trabalho